Praga amanheceu cinzenta e em sofrimento depois do tiroteio que vitimou 14 pessoas e feriu outras 25 na universidade. As autoridades checas revelaram que o atirador se suicidou após ter cometido o massacre. O chefe da polícia descreveu o atirador como um excelente aluno sem registro criminal. As autoridades revelaram ainda imagens do ataque. De acordo com as provas recolhidas, existe uma ligação entre este massacre e o homicídio de um homem e uma filha de dois anos numa floresta perto da capital checa na semana passada. Até o momento, a polícia não deu quaisquer pormenores sobre as vítimas, mas já todas foram identificadas. Para além dos feridos checos, há duas pessoas dos Emirados Árabes Unidos e uma dos Países Baixos. A polícia não tem certezas quanto ao que motivou o autor do tiroteio. De acordo com o ministro do Interior, os investigadores não suspeitam de ligações a grupos ou ideologias extremistas. O tiroteio ocorreu às três horas da tarde, hora local, menos uma em Lisboa. O primeiro-ministro checo cancelou a agenda e já se deslocou ao local para prestar homenagem. O governo checo declarou um dia de luto nacional. Um pouco por todo o mundo, os líderes políticos têm enviado as condolências.